The Park Chopra disse assim Intenções colocadas em palavras possuem um poder mágico E a gente começa esse dia já com essa palavra maravilhosa Porque hoje eu preciso falar pra vocês Que hoje a gente vai ter um dia muito mágico Já começa aí, você vai acordar de manhã Já falando assim Esse dia vai ser mágico Esse dia vai ser maravilhoso Eu agradeço por toda notícia boa Que vai chegar no meu dia Diga essa palavra todos os dias Anota essa palavra aí Eu agradeço por toda mensagem boa Que vai chegar nesse dia de hoje A intenção desse vídeo é fazer com que você tenha Um dia muito mágico aí Que coisas boas aconteçam Qual o propósito do exercício do caderno da gratidão E da pedra mágica É fazer com que você vá dormir Com a energia de gratidão Agradecendo com a vibração boa Pra que você, quando acordar Você acorde numa energia boa E ao acordar e você já fazer seu caderninho da gratidão Você passe ali o dia todo Com a energia de gratidão Com uma vibração boa Então esse é o intuito Fazer com que você durma E acorde na sua melhor energia Nada que é por acaso Todos os dias passamos exercícios aqui Lembra que esses exercícios são inspirados no livro A magia de Honda Diner Essa história da nossa vibração Que ela tem um poder muito drástico De mudar o seu dia É muito nítido Quando a gente acorda de mau humor E aí passa o dia acontecendo coisas ruins A gente perde um ônibus Parece que as coisas não estão em sintonia durante o dia Porque a gente não está em sintonia com nós mesmos E esses exercícios da gratidão Vai fazer com que você ressoe Com o seu eu superior Com o seu eu divino Porque você vai ficar mais reluzente Quem sabe enxergar a aura aí Tenha certeza Uma pessoa que está fazendo exercícios da gratidão A vibração dela Ou ela está no amarelinho E que se expande muito Ou ela está naquela energia branca Que vai se expandindo E se expandindo de uma forma muito crescente e natural A gente fica assim Se pudesse medir Existe um medidor Que a gente consegue medir A nossa vibração O Fotorquilion Que vai tirar uma fotografia da nossa vibração E você vai estar ali O rosinha Porque você vai estar no amor A gratidão ela faz isso A gente entra numa vibe muito poderosa Lembra que no vídeo anterior Eu falei pra vocês Que se a gente quisesse ter alguma coisa Que a gente desejasse muito A gente teria que agradecer antes É isso que Hoje também o exercício é sobre isso Pra que a gente comece A manifestar coisas na nossa vida Você precisa começar a agradecer Por coisas que ainda não chegaram E acordar de manhã E agradecer que Nossa, obrigado por esse dia maravilhoso Que eu vou ter Obrigado por essa notícia maravilhosa Que eu vou ter Todos os dias você fala assim Obrigado por essa notícia maravilhosa Que eu vou ter Você que está esperando uma notícia maravilhosa Fazer esse exercício aí Vai ser maravilhoso Ao longo do dia Você continuar a agradecer Pelas pessoas A agradecer pelas coisas Que chegam na sua vida Também é outro exercício maravilhoso Pense nos seus planos Que você vai ter ao longo Deste dia de hoje E comece a agradecer Por cada coisa Geralmente a gente se prepara Pra rotina de trabalho A gente agradece por cada coisinha ali Que a gente vai fazer durante o dia Você traçou ali Ai, já agradece pela academia Você sabe que tem aquela reunião importante Com a pessoa Já agradece pela vida daquela pessoa Você vai fazer tudo com antecedência Já pensando Como que vai ser seu dia E você vai fazer isso De forma Premonitória mesmo Vou agradecer Ah, eu sei que mais tarde Eu vou ter que dar comida Pros meus cachorros Então eu já começo a agradecer Pelos meus cachorros Pelo dinheiro que eu tenho Pra poder comprar comida Você vai pensar em cada detalhe Assim, ao longo do dia Ah, eu sei que mais tarde Eu tenho que gravar um vídeo Então eu já agradeço Porque eu tenho um celular Pra poder gravar o vídeo Você vai fechar seus olhos Aí mesmo Se você estiver deitado na cama Dormindo Você vai fechar seus olhos E você vai agradecer Por cada coisa que você for fazer Durante o dia Por aquelas que você vai fazer E não sabe o que é Agradeça Já agradeço Pelo ônibus que vai chegar Agradeça pelo horário Que você espera Que consiga chegar Naquele compromisso Na hora Agradeça pela sua psicóloga Que eu sei que tem muita gente Que faz terapia Agradeça É isso, minha gente O exercício de hoje É isso Não ficou muito longo Seis minutos de vídeo Ainda vou editar Muito obrigada Pela paciência de vocês Vejo esses vídeos Sempre antes Faço Vejo o exercício do dia Já vejo o próximo vídeo Sabe? Do dia seguinte Pra começar já amanhã Engatado Nas dicas Que a Eliane Passa aqui no Coração Desperto Eu esqueci de me apresentar Mas eu sou a Eliane Santos Esse aqui é o Coração Desperto Agradeço por vocês Estarem aqui hoje Um grande, grande beijo E até o próximo vídeo